Aceitaria no Flamengo ou não com o CL? Bora lá, preparada. Vamos lá, vamos começar aqui. Fábio, goleirão do Flúor. Pô, mano, Fábio é um goleiro, mas de 12. Hoje não. Nem no banco? Nem no banco. Pedro Raul do Vasco? Não, nunca. Chiquinho Flávio do Botafogo? Bom reserva, bom reserva. Ah, vamos mais um. Marcelo do Flúor. Hoje, Ayrton Lucas é melhor. Mas no banco? No banco também não. Nem no banco? Felipe Luiz, pô. Felipe Luiz. Demorou. Vamos lá. Você aceitaria o Cano ou não? Aceitaria, aceitaria. Cano é bom reserva, bom reserva, pra entrar no segundo tempo. Então o Cano pode entrar no Flamengo. Pode, pode. Não, não, não. Vamos vir pra São Paulo, do meu time, Coringão, Roger Guedes. Aceitaria, sou fã, sou fã. Fagner? Não. Hoje não? Hoje não, hoje não. Vou fechar aqui com mais um do Corinthians, Renato Augusto. Banco do Arrasca aí, mas sim. Banco do Arrasca. O Éfton do Palmeiras. Aceitaria, pô. Entra aqui do Palmeiras. É falenguista, tá? O homem é falenguista, então aceitaria, pô. É só pra saber não. E mais um, Rony do Corinthians. O volante? Tchau, tchau, tchau.